A Polícia Militar, na data de ontem, na cidade de Perredor, foi acionada para atender uma ocorrência que, de início, foi relatada como um bom consumado. Na manhã de hoje, a Polícia Militar, após inúmeras diligências, conseguiu esclarecer os fatos. Na verdade, trata-se de um homicídio consumado em que um casal de irmãos ceifalam a vida de um indivíduo. A motivação desse homicídio é que a mulher tinha um relacionamento extraconjugal com essa vítima desse homicídio, já há um ano. E que, nos últimos dias, ela tentava sair desse relacionamento, ela tentava largar esse indivíduo e ele não permitia que ela o largasse, fazendo inúmeras ameaças a ela, inclusive de que iria ceifar a vida dos seus filhos. Então, na data de ontem, ela, juntamente com seu irmão, deslocou para uma festa que estava ocorrendo na cidade, alegando para a vítima, que era o seu amante, que estaria indo para a festa. E, no meio do caminho, passaram a agredir a vítima, já dentro do interior do veículo, com uma barra de ferro. E, posteriormente, já com a vítima desfalecida, eles atearam fogo no veículo e, posteriormente, fizeram contato com a polícia militar, alegando terem sido vítimas de um roubo. A polícia militar deu voz de prisão a esse casal de irmãos, está apresentando eles ao delegado de polícia para as demais medidas que o caso vier a ter.